Olá pessoal, e na sessão da tarde de hoje a TV Globo vai exibir o filme Idas e Vindas do Amor. É uma série de histórias conectadas de vários moradores da cidade de Los Angeles. Eles passam por altos e baixos em apenas um dia, o dia dos namorados, e no decorrer desse dia eles encaram primeiros encontros, longos relacionamentos, paqueras adolescentes e também acende algumas chamas antigas. O filme foi lançado em 2012 nos Estados Unidos. O filme nos traz um elenco de astros e estrelas vivendo as histórias de um grupo de habitantes de Los Angeles, com pouco em comum cujas suas vidas se cruzam em meio a romances e corações partidos durante o dia dos namorados. Casais e solteiros vivenciam os altos e baixos de um encontro e manter ou terminar relacionamentos no dia do amor. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa teu like e compartilha.